Eu tava pensando, a gente não acredita mais em pesquisa, a gente não acredita mais em vacina, a gente não acredita mais em urna, em eleição, na mulher do tempo. Ou seja, a descrença generalizada. Exatamente. Mas olha, eu acho que a gente precisa dividir os aspectos, né? Eu, por exemplo, em casa, minha esposa disse que não vai tomar vacina porque eu não acredito, mas eu discuto com ela e eu acredito. Eu acho, por exemplo, que o Instituto Butantan, que já fez grandes vacinas, é uma instituição de credibilidade, por que não acreditar no Instituto Butantan de relevantes serviços já prestados? Mas eu entendo essa desconfiança, eu tava ouvindo aqui no caminho e você é um cara que desconfia das vacinas, né? Não, eu não desconfio das vacinas, eu se tiver vacina, se tiver uma campanha de vacina, eu me vacinei, vacinei meus filhos, fiz todas... Mas nessa vacina do coronavírus, você acredita? Eu tive Covid, eu tive Covid, mas essa vacina, por enquanto, quem fala da vacina é a indústria e o político. A gente não viu ninguém falando. Você tem razão, de um modo geral, a população mundial vai ser, de certa forma, cobaia. Mas a cobaia inicial vai ser a Europa, que já em dezembro vai começar a usar vacina e nós vamos usufruir, a Alemanha, nós vamos usufruir desses testes iniciais. Mas eu acho que a vacina sempre foi a porta de entrada para as grandes soluções da humanidade. Eu acho que nós, jornalistas, não podemos duvidar de cientistas. Existem cientistas renomados que dedicam as suas vidas pesquisando vacinas e vários deles importantes atestam essas vacinas. É claro que uma vacina demora no mínimo quatro, de quatro a cinco anos. O récord foi quatro anos, mas também nunca foi... É um tempo acelerado. Mas nunca fizeram tanto dinheiro. Você tem razão, porque esse tempo acelerado, inevitavelmente, a população mundial estará sendo, de certa forma, cobaia. Mas existem indícios de que as vacinas podem ser a grande solução. A vacina da Pfizer representa bons resultados. A da Moderna representa bons resultados. A da Oxford não está muito bem. Está em dúvida, está em dúvida. Mas você sabe que eu acho que foi o Cabrini? Porque é o seguinte, eu acho que a OMS, aquele negócio de usar máscara, máscara serve, máscara não serve. Lockdown, pode... É um festival de erros inadmissíveis. E não ficou muito claro para a gente. Você lembra que as pessoas diziam que só o especialista devia usar armas. Ou seja, um erro terrível. E pessoas especialistas em epidemia diziam que só as pessoas... Vieram aqui, médicos. Vieram aqui e diziam que não precisavam usar a vacina. Só a pessoa que realmente estiver em hospitais. Ou seja, erros importantes foram cometidos. Outra coisa, disseram que você só deveria procurar ajuda médica quando estivesse comprovadamente com os sintomas. Vidas foram perdidas porque pessoas estão demorando para procurar atendimento. Então, um festival de erros vai começar pela OMS. A OMS foi a que mais errou nisso tudo. E isso foi uma das coisas que o Bolsonaro... Acho que todas as críticas que fazem parte são cabíveis. Mas o Bolsonaro era a favor do tratamento precoce. E acho que foi uma das dúvidas com uma bandeira.